oi meninos e meninas nós vamos fazer hoje mais uma trança para o verão com cabelo solto essa trança bom eu já vi várias fotos na internet dela já vi em festas é uma trança em S então nós pegamos uma mecha do lado do cabelo e vamos começar uma trancinha normal com três tá eu vou embutir os fiozinhos aqui para firmar ela fica muito bacana e agora eu vou trazer até o meio da cabeça passando um pouquinho mechas pequenas trazer para adicionar aqui mechinha acho que fica mais delicado que mecha pequenininha mais uma agora aqui eu vou trazer a mecha para o outro lado tá não muito só para dar esse caimento sinuoso e vamos puxar do outro lado aqui deu a primeira curva agora a gente traz para cá e vamos fazendo assim até onde o cabelo onde tiver cabelo né até onde você quiser tá ok e assim nós temos mais uma trança trança em S mais uma trança aí para usar com cabelo solto que fica muito bonita e é bem facinho de fazer se você gostou se você gostou do vídeo compartilha para mim por favor dê um joinha inscreva-se no canal mande sua sugestão também eu estou aguardando um beijo e até a próxima as